Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando! Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui no canal do Leozinho, mano, do MC de Batalha, pesadíssimo, moleque jovem, mas muito maduro, já tá há um bom tempo aí na cena. Ele lançou um trabalho essa semana, muito solicitado por vocês, pra ter a reação aqui no canal, chamado Chega de Falar Ice, é isso? Chega de Falar Ice. Mano, chega de pedir essa reação, eu tô fazendo, geral me cobrando, me cobrando. Eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades, demorou? Vamos que vamos pra reação, porque eu estou curioso. Ice, 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 mano, ele promoveu muito esse jazz, enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos pra reação, mas só lembrando que o De Baia Souse está de volta aqui ao canal, Então, em homenagem a ele, mano, por gentileza, deixa o like e me segue também nas redes sociais, arroba danificando tudo, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Demorou? Vamos que vamos pra reação, react em 3, 2, 1 e play. Vamos que vamos, deixa eu aumentar. Fui fazer a reação e olha no que deu. Eita porra. Minha mochila. Chega de Falar Ice. O Leozinho tomou muito esse lance de ice, e agora ele não quer mais falar isso? Chega de Falar Ice. Chega de Falar Ice. Drogas, festas, minas, nights, girls, estúdio, tudo e joias não me importam mais. Não me importam mais. Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás? Vou voltar atrás. Nem me despedir, já tô com saudade demais. Chega de Falar Ice. Chega de Falar Ice. Nem me despedir, já tô com saudade demais. Nas festas, minas, noites, girls, estúdio, tudo e joias não me importam mais. Não me importam mais. Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás? Como voltar atrás? Eu juro que eu queria ter uma máquina do tempo. Voltar pra quando ainda tinha sentimento. Hoje eu não tenho mais. Não tem bom que cê não vem, outro show que cê não vai. E a fama subiu a cabeça, agora eu percebi. Que o preço pago foi não ter você aqui. E eu sinto a sua falta, mas não quero assumir. E só de pensar nisso, dá vontade de sumir. Foi daí que eu fugi. E eu tentei melhorar, mas só me perdi. Apaga esse back, joga fora esse lead. E eu não quero mais, resolve, dá pra mim. Chega de Falar Ice. Ice, yeah. Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás? Nem me despedi, já tô com saudade demais. Chega de Falar Ice. Chega de Falar Ice. Drogas, festas, minas, nights, girls. Do YouTube, de joias, não me importam mais. Não me importam mais. Eu errei, assumo, mas que que adianta se não tem como eu voltar atrás? Nem me despedi, já tô com saudade demais. Chega de Falar Ice. Chega de Falar Ice. De demais. Foda, hein, mano? Cê é louco. FTM, Demojo, Gold Life. Vamos que vamos pra aqueles comentários e partiu. Mano, sinceramente, talvez seja o melhor trabalho do Leozinho. Tem alguns que eu gosto bastante. Eu gosto de algumas participações que ele faz. Eu gosto muito de Visa, que é um som dele que eu escuto direto, tá ligado? Mas esse aqui talvez seja o mais emotivo. Talvez esse seja o mais impactante. Até pelo tom de voz dele, né? Mais grave. Um tom mais melódico. Talvez seja mais sede. A busca mais sede que eu tenha visto dele. E mostrou uma certa versatilidade. Uma face que a gente ainda não tinha visto. Pelo menos eu ainda não tinha conhecido dele, tá ligado? Gostei muito. Gostei da ideia, tá ligado? Da letra muito pesada. Do tom, assim, meio dark. Do clipe, sabe? Aquela coisa melancólica. Aquela coisa apática. Que mostra que ali, mano, ele tem dinheiro. Que ele tem poder. Que ele tem o tênis. Que ele tem as mulheres. Mas ele tá incompleto. Então, esse sentimento de frustração, acho que... Meio que reflete alguns momentos da nossa vida, tá ligado? Que a gente, às vezes, reclama de barriga cheia, tá ligado? Mas, realmente, às vezes, a gente sente falta de algo mais, tá ligado? Às vezes, a gente, muitas vezes, se sente incompleto. Eu acho que essa música conseguiu capturar, meio que trazer esse sentimento à tona, tá ligado? Gostei bastante desse som. Videoclipe, mano. 10 barra 10. De parabéns. Instrumental, mano. Os graves. Perfeito. Geral fala que o fone não é bacana, mas esse fone aqui é excelente, mano. O fone de Dylan House, tá ligado? Ele é muito bom. Dá pra você escutar direitinho. Os graves ficaram perfeitos aqui. Mano, o som é perfeito, mano. Gostei de tudo. Gostei do flow. Gostei da letra. Gostei da temática, do clipe. 10 barra 10. Provavelmente, mano. Na minha opinião, na minha opinião, melhor som do Leozinho que eu vi até agora. Demorou. E isso é só o começo, mano. Moleque é novo. Deve ter o quê? 18, 19 anos? Nem sei. Ele é bem jovem ainda. Então, tem uma carreira extensa aí pela frente, mano. Desejo todo o sucesso do mundo aí. Nessa empreitada e... Tamo junto, mano. Tamo junto. É isso. Se você curtiu o som, se você achou da hora essa reação, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. E, mano, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Apresenta aí pra geral, pra quem tá na bad, pra quem quer ouvir um som. Recomenda pros seus amigos aí o canal. Demorou? E segue lá nas redes sociais, arroba danificando tudo. Fechou? Tamo junto. Até uma próxima. É nóis. E salve! E... Não me importo mais. Não me importo mais. Eu errei. Assumo mais... E... Não me importo mais. Obrigado.